Aproveitar também a agradecer a Polícia Militar do Maranhão, a OSC, que está aqui com a guarnição dos homens da Polícia Militar, nos ajudando, nos apoiando, quero agradecer o capitão e todas as guarnições. O Santa Luzia já marcou primeiro, passa lá para 1 a 0 Santa Luzia, gol de branco, agora se o Jacir vai retomar aí, 1 a 0 Santa Luzia agora é a vez do milênio para cobrar. O Luzia, está acontecendo o seu corpo, Luzia é o milênio, conferir, tudo igual, tudo igual, o Luzia. Mais uma do Santa Luzia, uma do Santa. Luzia, autorizado, concentrou. Para fora. Vamos lá. É o Breno. É o Breno. Vai para a bola, para o gol. Dois. Um dos melhores da partida, o Diego, jogou muito, garoto. E nós escolhemos o jogador, o Luzia, o melhor jogador da partida, deve ser sobre excluído. É Diego. Diego e Diga. Vamos lá. Autorizado. O Diego vai para a bola, tranquilidade. Vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Na prave. Vamos lá. Começar. Ele foi para a bola, com consciência, trocou de pé e botou na prave. Definado. O final é e sim. Cobrança de pênaltis, ninguém diz que é loteria, mas o cara tem que estar tranquilo para cobrar. Não é loteria não É um camarada que está preparado para fazer o programa Jovens, aí O Diego do Santa Luzia que sai chorando O Marciel Vamos lá Marciel Trabala a gol Então Agora Mais um do Santa Luzia Se fizer Se o Dida defender Acaba E o Guilherme vai para o seu terceiro equipe Vamos lá Dida, experiente, rodado Também ainda não teve a oportunidade profissional Teve lá pelo Zampai Mas não foi em frente Nosso querido Dida Homem aí da região de Penalva Vamos lá Dida Trocou Feito Então Agora mais uma cobrança Do Minelio É o Silva Também experiência Se fizer O Silva se fizer Acaba Se o Jerry Se o Jerry Ainda prossegue Mas se o Silva Fizer Acaba Abraçando o nosso querido Caníndia Já aqui Marcando presença O homem namorador Isso Seu Antônio Toda a diretoria do departamento Da Vila Neisão É o Silva Pode ser o gol do título Preparando para fazer a cobrança A torcida vai com ele Do Santa Luzia Seca A tensão Silva de perna canhota Colocou para o gol O gol do título O Milenio Campeão Goal Campeonato de 2013 Aqui na Vila Neisão Mas que jogo Um jogo bom Jogo jogado Jogo disputado As tantas equipes Estão no tempo Procurando o caminho Do gol Isso É muito bom Sem problema nenhum Sem confusão Isso A torcida aplaudindo O Santa Luzia É o segundo colocado Mas Quem sentiu mais Foi o garotão Diego E quem continua ali Pronto Mas é isso Diego Segue Vocês Tem futuro Preparar o time Para o ano que vem E a planeação Segunda Aqui os jogadores Vai chegar 10 mil reais Para o campeão Vai chegar 10 mil Vai ser bom demais Hein gente Enfim Acabou o campeonato De 2013 O Pânio Luiz Carlos Num trabalho Arrojado Muito cansativo Mas Com a colaboração Dos nossos amigos O vereador Marquinhos Da comunidade Dos diretores Dos times Principalmente Terminou A competição Sem problema nenhum Graças a Deus Dá certo então Deixa eu dar uma parada Tinha Titio Arrocha Um forró Para a galera Arrepiar Aí eu volto Daqui a pouquinho O Titio Chegou Paredão Eu sei de fazer inveja Arrocha aí Titio Vem Júlio Vem Júlio Esse momento aqui é muito importante Acabar o jogo O jogo foi bacana Beleza Futebol jogado Futebol jogado Então Tivemos chance Ambas a parte 1% Então O que eu quero agradecer Para vocês Por essa participação Maravilhosa que teve Todos nós Fiquem em frente Eu queria parabenizar Saca O time do Santa Luzia Entendeu Aí para todos É conhecido como Azarão Saca Por estar hoje Aqui nessa final Entendeu Esses são os pães de idiotas Que falam isso Entendeu Saca Vocês tem que bater no peito Entendeu E falar que Vocês é mais vocês Entendeu Que vocês não estão aqui Como Azarão Saca Vocês estão aqui É com competência E queria parabenizar vocês Cara Pelo amor de Deus Não baixa a cabeça de vocês Entendeu Saca Eu acho que nem vocês mesmos Tipo Que acreditavam Que ia chegar aqui Parabéns Vocês também São campeões A gente vai comemorar ali Mas com pensamento Em vocês Parabéns mesmo Vamos lá Nós que estais no céu Santificado seja o nosso nome Venha a morte do nosso rei Seja feita com o nosso altar Assim na terra como no céu O bom nosso cara é o melhor do outro É doar a nossa ofensa Assim como o nosso cara é o melhor do outro Não deixeis de ser a equilibração Abra o cara do malamento Abra o mania Chega o coração do povo Feliz seus olhos da igreja E de Deus que o nosso É doar a nossa ofensa Amém 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 Obrigado.